E você falou, né, Renan, o cara grande, né, você tá acostumado a, geralmente, talvez até ser o cara grande ali, né, do peso pesado, como é que essa experiência pra você, ele também é um pouco mais experiente, né, apesar de ser um ano mais novo, ele tem 31, você 32, ele tem mais lutas no cartel, o que é que você pegou de característica mais do jogo dele ali, assim, e, assim, como é que isso muda pra você, se muda alguma coisa enfrentar um cara que é, tipo, tão forte quanto você, né, talvez você geralmente tá acostumado a ser o cara mais forte, né, forte, eu não sei, como é que você analisa esse cenário, assim, antes desse combate tão aguardado aí? Então, Niu, geralmente eu luto com caras menores, né, igual você falou, geralmente eu sou o cara grande da categoria, e o Daly já é um pouco menor que eu, mas é um cara grande, é um cara que joga golpe reto também, é um strike, né, tem aquele jogo chato na grade ali, gosta de pressionar na grade, mas é um jogo bom, é um jogo que eu acho que encaixa bem no meu, a gente vai fazer, acho que vai ser um lutaço aí. Show de bola. E, Renan, é, olhando, assim, né, pra temporada regular, você teve uma vitória, né, um nocaute ali avassalador, 25 segundos na primeira luta, na segunda você já acabou sendo derrotado, mas como você pontuou seis, né, pontos na primeira, porque foi nocaute no primeiro round, você conseguiu se classificar, como é que você olha, assim, pra temporada regular, você acha que foi positivo, acha que foi negativo? Então, eu comecei a temporada muito bem, né, cara, consegui ali nocautear muito rápido, e um adversário forte, né, e já pra minha segunda luta eu tive uma, eu tive uma pequena lesão, uma semana antes da viagem, tinha machucado o meu tornozelo, e, pô, fiz a correria, fiz fisioterapia, fiz tudo que podia pra tentar recuperar o máximo, mas, assim, acabou me atrapalhando um pouco na luta, né, não querendo justificar a derrota, mérito do Cleidson também, um cara sinistro, né, bom de chão pra caralho, e, mas, assim, eu sinto que me atrapalhou um pouco nessa segunda luta, é, graças a Deus tu bem, tu recuperado, e já finalizando o meu campo pra essa prova.